O sistema entrou de vez no jogo e quer parar a todo custo Pablo Marçal. Juiz manda tirar do ar perfis de Pablo Marçal das redes sociais até o fim das eleições. A ação foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, da candidata Tabata Amaral. O pedido de Tabata tem teor semelhante ao de uma ação movida pelo Ministério Público Eleitoral que pediu a suspensão do registro da candidatura de Marçal. Fala São Paulo, fala Brasil, aqui é o Marçal. Falei com a agenda e acabei de receber a notícia que o Aliminar vai derrubar as minhas redes sociais. Vai ser no primeiro turno, vale o que? Não vai ter segundo turno, vocês vão se lascar o que vocês estão fazendo. Vocês não dão conta de ganhar no voto, o povo já cansou de vocês, vocês são canalhas. E aqui ninguém vai curvar a cabeça para vocês, é o povo contra vocês, sistema. Então hoje que eu acabei de comemorar 13 milhões, olha que número do azar. 13 milhões de seguidores, eles vão derrubar minhas redes sociais. Tá bom? Faz um e-mail que você vai ver. Vai custar mais caro e vai ser no primeiro turno. Espalha esse pedido para todo mundo, para desmoralizar essa tropa que já perdeu. Faz um e-mail que você tem um e-mail que você vai ver. Obrigado.